Quero ir na fonte do teu ser Deixando a certeza de amor no coração Deixa eu te amar Pode contar que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o teu ser Deixa eu te amar Pode contar que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o teu ser Quero saciar a minha sede No desejo, na paixão que te alucina Vou me emprear nesta mata só porque Existe uma cascada que tem água e estalina Ah, então vou te amar Ou seja, na relar na rede onde você quiser Quero te pegar no colo, te deitar no solo, te fazer mulher Quero te pegar no colo, te deitar no solo, te fazer mulher Deixa eu te amar Pode contar que sou o primeiro Na beleza desse teu ser Na beleza desse teu olhar Eu quero estar o tempo inteiro Deixa eu te amar Deixa eu te amar Vai te contar que sou o primeiro Na beleza desse teu ser